A gente volta a falar de polícia neste sábado porque oito criminosos conhecidos como piratas do rio assaltaram uma embarcação que transportava combustíveis. O crime foi na madrugada deste sábado. Os assaltantes estavam com armas de grosso calibre, entre elas pistolas e fuzis. Pelo menos oito homens, conhecidos como piratas dos rios, chegaram na balsa que fica atracada no meio do Rio Negro e renderam os quatro funcionários. Nessa situação de adentrar a embarcação, um dos nossos vigias saiu para fora da cabine para ver o que estava acontecendo. De imediato eles atiraram contra ele, foi alvejado. Esse vigia foi socorrido no 28, está fora de perigo já. Na sequência, infelizmente, uma outra pessoa que estava na embarcação, na cabine, estava dormindo, ao ouvir os tiros, se assustou, aparentemente. Pulou da embarcação para a água. Segundo nossas testemunhas, os bandidos efetuaram disparos na água para tentar acertar a pessoa, gritando, olha, descapou um, descapou um e atiraram. O vigilante Jean Santos levou um tiro nas costas e permanece internado no Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus. O corpo de bombeiros, a polícia civil e o batalhão ambiental da PM fazem buscas pelo marítimo Antônio Lima da Silva, que se jogou no Rio na tentativa de escapar dos criminosos. Jean e o outro funcionário ainda foram amarrados e agredidos. Segundo a empresa, os piratas fugiram levando os objetos das vítimas, além de 30 mil litros de combustíveis avaliados em 100 mil reais. O grande problema é o seguinte, isso está se tornando constante, está se tornando frequente, não é qualquer tipo de abordagem, são, nesse caso específico, mas já houve outros, oito homens fortemente armados. As vítimas são funcionários de uma empresa de navegação que faz o transporte de combustíveis para o interior do estado. Em Presidente Figueiredo, nem a chuva da noite de sexta-feira desanimou o público, que foi assistir a encenação da Paixão de Cristo. O teatro a céu aberto para a encenação da Paixão de Cristo foi na Praça da Vitória. Cerca de 40 atores locais estiveram fazendo o espetáculo, que durou quase duas horas. Cruz de Vigo! Cruz de Vigo! A cada apresentação, o público se emocionava diante da história da Paixão de Cristo. Na hora que Jesus foi crucificado, chamou bastante a atenção das pessoas, que puderam sentir a emoção da crucificação. O espetáculo está muito ótimo, muito bem dramatizado e está muito bem encenado mesmo. Nem o tempo chuvoso desanimou quem foi prestigiar o espetáculo deste ano. Durante toda a apresentação, os espectadores ficaram debaixo de chuva e se protegiam como podiam. A encenação está maravilhosa, a minha filha está participando. Para mim é uma grande honra. E hoje, crianças e adolescentes portadores do vírus HIV tiveram uma manhã diferente recheada de chocolate e, claro, muita alegria. Para este adolescente, a melhor parte das brincadeiras foi a caça aos ovos de chocolate. Geralmente a gente ganha bastante chocolate, né? E também a gente se diverte muito. Por isso que é legal vir para cá. Ele e mais de 100 crianças e adolescentes tiveram uma manhã diferente. O projeto de Páscoa da Casa Vida tem o apoio do curso de enfermagem de uma faculdade particular da capital. Aqui, eles também aprenderam sobre o verdadeiro significado da Páscoa. O objetivo maior dele é fazer essa integração, né? Entre o aluno e as crianças, para que eles possam brincar, né? Para que eles possam desfrutar de uma manhã, de lazer. Para os universitários, poder trabalhar com essas crianças é gratificante. Cada coisa que nós fazemos com uma criancinha dessa é como se estivesse fazendo para um anjinho que está lá no céu. A gente vai, leva alegria, vê o sorriso. O sorriso dela vale todo o esforço de chegar cedo aqui, se arrumar, ficar em suas roupas quentes e tudo mais. O sorriso dela é o principal motivo de tudo. Mas, além disso, esse trabalho é uma forma de ajudar também na vida profissional desses estudantes. A busca desse projeto é tornar a enfermagem um pouco mais humanizada. A gente vê que hoje os profissionais são muito mecanicistas, né? Esquecem que estão cuidando de pessoas ao invés de objetos. Então, trazer o acadêmico de enfermagem para dentro de um local como esse, a gente traz um pouco mais de amor, de carinho, de cuidado. Então, a gente humaniza mais os futuros enfermeiros. Todos os recursos para fazer o evento foram doados, como os brinquedos e chocolates. A gente marca, faz as reuniões com os voluntários e a gente incentiva eles a pedir as doações para os amigos, compartilhar nas redes sociais. Apesar de tanto aprendizado em uma única manhã para estes universitários, a parte mais importante foi o sorriso de cada criança. Esse domingo é comemorado a Páscoa, né? Comemorada a Páscoa e muita gente já pensa logo, hein? Ovo de Páscoa, chocolate, comida, mas nunca é muito lembrar que Páscoa é a ressurreição de Cristo. Fé. O momento de reflexão da Dona Conceição é em uma das datas mais importantes para os fiéis católicos, a Páscoa. A Páscoa é vida. A Páscoa é todos os dias. Quando a gente leva o Cristo na nossa vida, nossa vida é sempre um eterno aleluia, uma eterna alegria. A Páscoa é comemorada neste domingo e vai muito além de chocolates e dos famosos ovos de Páscoa. Representa a vida na igreja. Para os cristãos, a Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo, a vitória sobre a morte. E para cada um dos fiéis, a palavra Páscoa tem um significado diferente. É a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, é a vida nova, é a comunhão, é o amor de Deus sobre nós que somos seus filhos. A ressurreição quer dizer que Ele venceu a morte e Ele está aqui, Ele está vivo. É a Páscoa em seu sentido original, a redenção humana e a glorificação de Deus. É o domingo, que é o domingo de Páscoa, onde os cristãos católicos nessas paróquias, as áreas missionárias e comunidades são convidados a celebrar esse grande acontecimento da história da humanidade, que é a ressurreição de Jesus que vence a morte. O tempo pascal compreende 50 dias a partir do domingo da ressurreição até o domingo de Pentecostes. O Cristo ressuscitado foi o maior exemplo de vitória sobre a morte e o surgimento de uma nova vida. Jesus E nesse Jornal em Tempo Especial, de sábado, a gente conversa com você, telespectador. A gente faz isso no intervalo do Facebook, mas vamos fazer ao vivo agora também para você que está assistindo aí pelo SBT. Vamos encher a tela e ver os comentários. Farias, Micael, Feliz Páscoa a todos da TV em Tempo, Madson Nunes, ótima Páscoa para todos. Legal poder assistir pelo Facebook, é o Fernanda Dássio, top, é o André Cruz, saudades de um tambaqui a Richelle Ribeiro, que é nossa telespectadora lá da Itália, viu? Feliz Páscoa a todos, é o Paulo Souza, o meu já comprei, deve ser o tambaqui dele, né? Feliz Páscoa a todos, estou aqui em Palhoça, Santa Catarina assistindo, é Andréia Nunes, eu quero mestre, é Fábio Fernandes. Que saudade do peixe da minha região, a Jane Freire, e a gente vai se despedir aí com o Ismael Santos, uma ótima Páscoa a todos, é isso que a gente quer, né, Ismael? Lembrando a você que a gente pode se comunicar muito e muito mais, esse é o nosso lema a partir de agora, o jornalismo que conversa com você. Aí estão as nossas redes sociais, arroba em tempo oficial, lá você pode saber, da TV em tempo, da Rádio Nativa, do nosso portal e dos jornais impressos em tempo e agora. E tem também o meu aqui, para quem se interessar em falar comigo, arroba Marcela Rosa Marcon, estou à disposição, tá? E antes de terminar, agradecer o pessoal de Sobrancelhas Design, lá do Dom Pedro, que me atenderam hoje, fizeram aqui a minha make, a Brenda, a Ellen e também a Ananda Leite, muito obrigada, tá bom? O Jornal em Tempo vai ficando por aqui, uma ótima Páscoa a todos, Páscoa a Ressurreição, porque Cristo vive, a gente se vê segunda-feira, até lá. A Ressurreição A Ressurreição A Ressurreição A Ressurreição